Vai! Vai que é sua, moleque! Suza! Boa, moleque! Vai, vai! Continua! 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 Continua desse jeito! Aplausos 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 Saiu, entra! Saiu, entra! Bota 50 segundos Vai, vai pra cima! É o coração, Junior! Vai, Junior! Vai, Junior! Suelho! Vai, mano! Suelho! Suelho, Junior! Suelho! Boa, moleque! Tira ele! Suelho! Suelho! won the怓 Oeste Covid Aplausos Issa Aplausos Subtitulado Aplausos Aplausos Uela, Estar com Deus